O que por mim se chama, confesse humilhar, confesse humilhar, o meu perdão darei, o meu perdão darei, o meu perdão darei, eu sanarei. E meu corpo, que por mim se chama, confesse humilhar, confesse humilhar, confesse humilhar e orar. O que por mim se chama, confesse humilhar, 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 conf Amém. 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 Amém.